Mais uma noite O que você deixou Sonho acordado E sinto você me abraçando Em pensamento eu revivo Momentos de amor Mais uma noite em claro Falando sozinho Fico a vagar pela casa E o sono não veio Mais uma noite em claro Falando sozinho Dói demais A falta de você, meu bem Dói demais A falta de você, meu bem Ah, se eu pudesse arrancar Esse amor do meu peito Mas ele é grande demais É mais forte que eu Aos poucos eu vou me acabando Isso não é direito Volte de pressa, meu bem Vem cuidar do que é seu Mais uma noite em claro Falando sozinho Fico a vagar pela casa E o sono não veio Mais uma noite em claro Falando sozinho Dói demais Dói demais A falta de você, meu bem Mais uma noite em claro Falando sozinho Dói demais Dói demais A falta de você, meu bem Dói demais, a falta de você, meu bem Dói demais, a falta de você, meu bem Dói demais, a falta de você, meu bem Dói demais